Acordai, acendei altas ilhações, este mar sem cais, este mar sem cais. Nem luz de faróis é por lei, depois temos outras finais, os nossos heróis que dormem nos covar. É tudo isso que eu fui roubar, a luz sem mar, do teu olhar tão lindo. É tudo isso que eu fui roubar, a luz sem mar, do teu olhar tão lindo. É tudo isso que eu fui roubar, a luz sem mar, do teu olhar tão lindo. É tudo isso que eu fui roubar. É tudo isso que eu fui roubar, a luz sem mar, do teu olhar tão lindo. É tudo isso que eu fui roubar, a luz sem mar, do teu olhar tão lindo. É tudo isso que eu fui roubar, a luz sem mar, do teu olhar tão lindo. É tudo isso que eu fui roubar, a luz sem mar, do teu olhar tão lindo. É tudo isso que eu fui roubar, a luz sem mar, do teu olhar tão lindo.